Tem meus amores aqui de novo, né? Eu tô organizando, tô terminando de trocar ele. Aí, meus amores, vocês, vocês que têm filhos especiais, devem escutar muito isso, né? Muitas pessoas falam que é fácil, né? Às vezes diz que é fácil a gente que tem filhos especiais. Fala também que, como é que diz, que é bom ter filhos especiais porque ter um salário não é assim. Não é assim de jeito nenhum, meus amores. Não é, porque, ó, quando eu engravidei dele, eu já comecei a sofrer. Aí, eu tinha que viajar pra o Recife. Às vezes, era duas vezes na semana fazer tratamento lá. Aí, pronto. Aí, fora isso, até o dia que ele nasceu, que eu fiquei lá internada com ele muito tempo no Recife. Aí, depois, eu tive ele. Ele começou a dar vários problemas de saúde. voltava pro hospital, tinha que ser internado de novo. Aí, meus amores, é muito difícil, muito difícil. A gente, que tem filhos especiais, a gente é uma guerreira, porque a gente passa por causa da situação. Que nem um ser humano, né? Que nunca foi mãe de bebê especial, que vive doente nos hospitais. Não imagina o que é que a gente já passou, né? Por isso que eu digo, a gente, é... Muitas, assim, muitas pessoas falam, você foi escolhida por Deus. Sim, a gente foi escolhida por Deus, a gente cuidava. Por quê? Porque eu não tinha muita paciência com criança. Nunca tive. Tinha meus filhos, mas eu não tinha paciência. Com esse, meus amores, Deus me deu. Eu tenho maior paciência com ele. E o vídeo acabou, meus amores. Então, vou só finalizar aqui com vocês. Então, é assim, ó. A gente tem que ter muita paciência com nossos filhos. Porque eles dependem muito da gente, né? Não só especiais, ou se não for especiais, a gente tem que ter, ó. Esse aqui mesmo, ó. O dele é assim, ó. Quando não tá na cadeirinha, tá assim, né, mamãe? Tá acima, mamãe. Tá acima, mamãe. Tá acima, mamãe. E é isso, meus amores. Tenham paciência com seus bebês, né? Tenham paciência. Eu sei porque eu não tinha muita paciência, né? Com meus filhos. Eu não tinha. Mas com esse, eu tenho que ter, meus amores. Tenho que ter porque faz parte, né? Faz parte. Eita, meus amores, faz parte, né? E é isso, né? Vou finalizar esse vídeo com vocês porque eu vou terminar de ajeitar ele aqui. Mas é isso, né? Se vocês gostaram, meus amores, deixa o like de vocês pra me ajudar, né? E fortalecer o nosso canal. E é isso, ó. Beijo.